Ainda na parte do convencimento, ou seja, motivando para que se use Linux ou essas variantes do Unix Então a frase aqui é uma coisa trivial de entender Você aprende muito mais daquele sistema operacional que você usa no dia a dia Então se basicamente a gente vai escolher um sistema para usar no dia a dia Eu acho que a árvore de decisão é a seguinte Se você quer trabalhar ou planeja estar trabalhando em uma empresa que não tem a computação ou a engenharia como o principal negócio Por exemplo, um escritório de advocacia Então o Windows é a escolha natural Porque daí você vai ser cobrado para fazer uso dos softwares Windows Que são basicamente os mais utilizados por pessoas não especializadas Mas se você quer, almeja trabalhar em empresas realmente de engenharia, de computação Então o Linux é a escolha natural Porque ele é o sistema operacional que é mais usado Desde sistemas embarcados até a computação a nível de web Passando por redes e chegando em telecomunicações Então hoje em dia uma empresa, uma operadora de telecomunicações Ela usa pesadamente Linux para gerenciar toda a rede Então isso é natural de forçar os profissionais a aprenderem Linux Até porque é um diferencial para o mercado E a gente vai nessa sequência então aprender Discutir aqui com vocês um pouco do uso do Shell Para se tornar mais produtivo Notem, fica muito mais rápido a pessoa que aprende a usar linha de comando Aprende a usar atalhos E faz as coisas sem clicar no mouse Porque basta contabilizar a velocidade para desempenhar uma determinada tarefa E uma coisa antes de a gente aprofundar É que existem várias distribuições Linux A gente não vai assumir aqui nenhuma em especial Mas é praxe hoje em dia considerar que a Ubuntu é mais familiar Aqueles que estão vindo do Windows Mas fiquem à vontade para usarem outros E antes mesmo da gente começar a discutir os tópicos aqui nessa nossa conversa Eu queria enfatizar que se você compartilha uma máquina E tipicamente essas máquinas Windows são as usadas por pessoas não técnicas E você tem irmão, parente que usa a mesma máquina Não adianta convencê-los a desinstalar o Windows E a melhor opção para isso é realmente instalar uma máquina virtual E rodar o Linux em cima do Windows Ou seja, hoje em dia é possível você fazer o contrário também E ter várias máquinas virtuais com vários sistemas operacionais Basta, por exemplo, procurar aqui nesse site da VirtualBox Que é livre E aí você tem as várias opções lá descritas E aqui é o que a gente vai estar, por exemplo, vendo no desktop Windows como esse Onde eu tenho aqui o CMD-XE O interpretador nativo do Windows Mas eu estou rodando uma máquina virtual Linux Então eu estou em cima do Windows rodando Linux E aqui eu tenho um Ubuntu esperando aqui Para dar comandos no Bash E aí eu tenho um Ubuntu E aí eu tenho um Ubuntu